Oi, cara de boi! Tô aqui com a Ju Ferraz do canal TPM E ela tem um canal muito... Não tem um canal não, ela tem um canal sim O canal ela tem Mas o que eu ia falar é que ela tem um quadro muito legal Que o nome é Meu Paladar é F*** E você participou, é a razão E eu participei, tem um vídeo lá no canal dela que a gente prova bolos E eu não vou contar mais nada Porque senão vai ser muito spoiler E em vez do meu paladar e a gente experimentar comida A gente vai experimentar bases Minha base é f*** Vocês nunca viram tanto palavrão ao mesmo tempo repetidamente nesse canal Desculpa, a culpa é toda dela Verdade O que eu posso fazer? Eu não posso mudar o nome do quadro, né? Então, temos seis bases Aqui no potinho a gente tem essas mesmas seis bases Só que tá embaralhada, né? Nessa ordem aqui não E a gente tem que acertar qual base é qual E no final quem acertar mais quantidade de bases vai ganhar... O quê? O quê? O quê? O quê? Tem brigadeiro, pode levar brigadeiro pra casa Brigadeiro Vai ganhar a base da Valeria A base da Valeria Olha, eu quero Então vamos começar? Vamos Quem vai ganhar? Eu vou ganhar Eu vou ganhar Temos a base da Mari Maria Temos a base da Ruby Rose Temos da Eldora Roda Beauty Da Avon Mate Real E da LK By Cheese Pixel Peraí, mas qual que é qual? Você fez com a ordem de cá pra lá? De cá pra cá Ah, então você sabe quem qual é? Não sei, ela sabe Ela que falou Sei, sei bem Ah, mas que absurdo Sei bem A terceira do post Meu Deus Tá passando o rosto, é isso, Kim? Eu não sei Agora eu já tirei metade da minha base Então tá vendo? Tá vendo? Gente, esse jogo tá tão difícil que nós nem começamos e já estamos sofrendo Comece de qual? Direita pra esquerda? É, da esquerda, direita pra esquerda Deu lá cá pra cá? Isso, isso Deu lá cá pra cá Ai, que dózinha Tá tão bonitinha Pois é Como é que chama quando você avalia uma base a absorção? A absorção, a pigmentação Como é que eu vou competir com você? Você fez o bolo, eu com o bolo a base a vida inteira É muito boa a absorção dessa coisa Olha, veja pro lado bom Meu nariz tá entupido e eu não consigo sentir o cheiro das coisas muito Ai, você reconheceria pelo cheiro? Não Mas eu tô tentando jogar pro lado bom Não, eu acho, peraí Não sei agora Será que eu reconheceria? Na verdade eu realmente tô começando a pensar que você jogou um pouco injusto É muito justo? Porque são as minhas bases usadas, tá ligado? É Mas o canal é meu O canal é meu, eu vou ganhar, eu quero ganhar Que sacanagem Tá vendo? Mas olha Mas é muito boa a absorção Mas geralmente a galera que sai falando que sabe, geralmente é a que se ferra, entendeu? Eu vou rápido Tá num nível Se não colocar e depois eu dou a resposta Depois você dá a resposta Já esqueci os nomes todos Tô com vontade de colar daqui Mas eu não faço ideia Mentira Que vergonha E se a gente experimentasse todas e depois fizesse? Aí fica ruim, né? Mas como é que a gente... Mas eu nem lembro que almocei ontem Dá pra ver muito bem que a gente estruturou super bem esse jogo São tipo meses de planejamento A gente super sabe o que a gente tá fazendo aqui ABC É, eu dei uma chupada mesmo Não sei, eu vou chupar assim Mas eu gostei, viu? Talvez é uma base que eu realmente compraria Vamos ver Chute monstros Então a gente já deu a nossa volta Nossa volta era a primeira base Então agora a segunda base vai ser o que? Será que não vai misturar um com outro aqui? Claro que eu não sei Vou na mão nessa Boa essa também, bonita Ela vai gostar de todas, né? Eu sou muito carente de maquiagem, gente O sonho das boas Bonita O meu sonho era me mandarem maquiagem em casa Mas ninguém manda Mandou só a comida Nossa, mas essa é bem boa, né? Melhor que a outra Muito boa Melhor também Essa deve ser a mais cara É difícil, né? Gente, não sei Eu também não Vou chutar também O da Beauty nunca nem ouviu falar nessa marca Que difícil Eu vou falar que tudo é Mari Maria, mano Você vai falar que é Mari Maria? Eu vou colocar isso também A primeira você pôs Mari Maria? Ai, gente Eu não esmentei a barba dela Eu também não Por isso que eu não sei Aí tudo que eu tô achando estranho pra mim Eu tô falando é porque eu não conheço Não sei qual que é é Depois Eu vou colocar não Ela tem a minha resposta Eu vou, pelo menos, uma questão Eu vou acertar se eu botar o mesmo nome em todas Tá pronta pra próxima? Vai, vamos O terceiro? O terceiro, hein? Aconteceu Não sei, fiquei vermelha Nossa, mas é o tomate Tomatinho É por causa dos... Sei lá, o meu subicido Eu passo muita brutalidade Essa aqui tem o cheiro de remédio Você sentiu? Cheiro de... Nossa Tem muito cheiro de remédio Não é só uma base boa, não Base boa, geralmente tem cheiro bom Ou ela já... Ou ela é tão boa que já te cura Qual o problema de saúde que você tem? Passa a base Tá vendo? Já sabe? Não Nossa, foi muito inteira, hein? Qual que tem as opções? Nossa, eu que tô com vergonha Porque eu conheço as bases E não tô conseguindo acertar Ah, mas você não sabe Às vezes tá certo Quatro Agora eu vou começar a cheirar a base também Pra ver Nossa, tem uma textura bem diferente das outras Tem... Olha, gente Essa aqui é rebocão Rebocão Nossa senhora Interessante Chutando de novo Vamos chutar Mais uma vez Vamos chutar Vamos chutar Vamos chutar Vamos chutar E aí, tá achando difícil? Tá dando suador? Na próxima a gente faz comida também, né? Por favor Agora eu tô com vergonha real Próxima Oi Nossa, eu amei essa É? É um rebocão na medida Certo? É, bonita Adorei Gostei dessa Vou pôr na minha listinha Chute novamente Mas eu acho que... Tô sentindo numa prova de física E eu tava pensando a mesma coisa? Juro que eu não sei nada E eu só chuto Ai, nem tem essa Faltou Faltou Ah, mentira Que você fez uma que eu não tenho Não Tá vendo? Falta... Ah, não sei a exclusão, né? Porque eu não sei Eu já acho que eu pus tudo Mas como é que seria possível? Mas eu não lembro Quais Mas faltam duas? Como é que seria possível? Faltam duas? Não Falta uma Ah, uma Iiii Não é? Eu não sei qual que é a... Eu tô falando sério Eu não sei Eu não lembro Ah, eu mirei tudo Eu fiquei duas vezes na mesma base Tá brincando Depois eu meijo o nome, não? Não Ah, então valeu Mas como, gente? Mas experimenta de novo Uma coisa que você troca a última Eu vou trocar a última Eu posso, gente? Você vai trocar o quinto Não é isso? É Mas não tá fazendo sentido pra mim Não, tá faltando... Só aceita Nossa, essa é rebocão também Não gostou? Essa eu conheço Essa é reboco Reboco do reboco Vou repetir Eu perdi Eu não acredito Eu perdi não Eu perdi Eu perdi Eu... 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 Gente, eu não fui te chorar Não Mas não faz sentido, gente Como assim foi seis bases já Se eu só testei cinco Eu tô passando muita vergonha Acho que é o momento mais vergonhoso da minha vida Esse vídeo Meio rebocão Passar uma base muito cara Mas você vai ficar dando dica pra tua? Eu vou te falar Ela tá, tipo, me levando para a divagação da base Pra ela saber a resposta, entendeu? Verdade E daí eu vou começar a justificar E que não sei o quê Você tem que ter por si me dar uma aula, então? Por que cada uma é uma? Eu não lembro Mas não é que não tem risco em tanta coisa? É, então eu achei que eu pus risco em uma Que eu acho que não é Eu também não tô fazendo sentido pra mim Não, tá tudo esquisito Tá esquisito? Eu fiquei muito chateada Não tem nada de base Eu vou lá, não sei, forrar pra fazer um curso Nossa, que tragédia Nossa, que tragédia, meu Vamos lá Chegou a hora do tão esperado gabarito dessa prova Que parecia o Enem aqui Tão nervosa que a gente ficou Tô nervosa real, né? Vamos lá, temos as respostas? Vamos lá Primeira resposta, o que cada uma colocou? Mari Maria Ruby Rose A resposta correta é Who the beauty? Para, mentira Você falou que é a melhora mais cara Errado Achei Nossa, como assim? Agora eu quero esmentar Que vergonha Que vergonha Arésima, que vergonha Arésima, essa base? Depende do que você considera porcarésima Cocô e lata Bosta e lata Nossa, então tá Eu não vou discutir Que é a base carésima Segunda resposta vocês colocaram aqui Mari Maria também By Kiss RK By Kiss A segunda resposta é Mari Maria Ah, muito bem Você fez Mari Maria? Coloquei Não entendi Efeito sonoro, entendeu? Terceira resposta O que vocês colocaram? Mari Maria, já rei RK By Kiss Terceira resposta é RK By Kiss E aí Tata Quanta resposta vocês colocaram? Mate real Ruby Rose A resposta é Mate real Que? Não tinha Eu tenho a menor ideia Eu só achei que tinha uma cara de mate mesmo Nossa, gente Tô muito feliz Quinta resposta vocês colocaram Eudora Resposta correta Eudora Mas era Tinha gente basicara mesmo Mas é que o Dora é bem familiar, né? Muito boa É Não Não achei familiar E a última resposta Vocês colocaram Os Buda Bill Eu também Ruby Rose É Ruby Rose? Ah, por isso você achou Rebocassa Eu não achou boa Achei Rebocassa Você não achou também? Não Mas pega do potinho que dá e você sente melhor Ah, ela é Rebocão, ó Ela é Rebocão Rebocão, Rebocão Rebocão Maravilhosa Olha Foi 3x2 para aqui Porque o último é o meu Você colocou os outros Pô, mas que bom, né? Imagina, eu ganho, gente Não tem sentido nenhum Ia ser coisa mais absurda eu ganhar isso Eu não estou entendendo nada Até caiu Estou entendendo Mas você viu o psicológico ali? Não, essa base é uma bosta Ela é caríssima Ela é boa, né? Maravilhosa Tá vendo, ó E aí eu pus uma que nem era Era mais do bocão mesmo Nossa, mas essa é muito boa Eu não passava com prato Uma carésima, né? Não, assim Nos Estados Unidos custa 45 dólares E aqui no Brasil? Aqui eu nunca achei Não tem no Brasil Não tem Não tem, meninas No Brasil Aqui a gente não encontra Tá vendo? Mas assim Eu não acho uma base cara Só é chato de achar Mas dessas todas Se você for comprar No Mercado Livre Mesmo assim Você fala Pode comprar que é boa Que tem no Brasil É, que é no Brasil Eu acho que Pra tu que não gosta tanto De reboco Ela adora, né? Adora? E aí, gente Eu quase perdi Olha só Gente, eu não estou entendendo O que aconteceu Não, você foi muito bem Tudo bem Você perdeu? Não Ela ganhou De 3 a 2 Como é que você finaliza esse vídeo? Porque agora eu não sei como dar tchau Então tchau, geralmente Acabou, acabou Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau